Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beija na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Ela pede por favor, vai se dar namorada DJ, DJ e Alexei nos outros Com qualidade que você procura em eletropeg Com qualidade que você procura em eletropeg Aê, é o chefe da putaria, é porra É ele mesmo, DJ Millie DJ, DJ, DJ Millie Solta a putaria Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de beija na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca 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 Ela pede por favor, vai se dar namorada Ela pede por favor, vai se dar namorada Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros期 Pra sentar pros amigos da boca Que pirinha e no cão, que pirinha e no cão Ela pega por favor, que pra se dar na boca Ela pega por favor, que pra se dar na boca Aê, é o chefe da putaria, é a porra É ele mesmo, DJ Billy DJ, DJ, DJ Billy Solta a putaria, que pirinha e no cão Aê, é o chefe da putaria, é a porra Aê, é o chefe da putaria, é a porra